Ricardo Maranhão é engenheiro mecânico de formação, com parte de sua vida dedicada a Petrobras, onde atuou vários anos como funcionário e assessor. Já exerceu mandatos legislativos de vereador e deputado federal, sendo filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Atualmente, é conselheiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET. Nesta conversa, ele falou sobre o atual momento da empresa, que sofre um dos maiores ataques de sua história de 60 anos, com um processo acelerado de desmonte promovido pelo governo de Michel Temer, com Pedro Parente à frente da presidência da Petrobras, entregando campos do pré-sal e subsidiárias. Confira como foi esse papo. Ricardo Maranhão, após seis meses de governo Temer, o golpe, todo esse ataque que o Estado brasileiro está sofrendo, o Estado social, e principalmente a Petrobras, dá para fazer uma avaliação, um balanço desse período, do que está acontecendo com a principal empresa brasileira de energia? Claro que dá. E o que está acontecendo é uma coisa absolutamente lastimável, vergonhosa. O senhor Pedro Parente assumiu, no dia 2 de junho, não completou ainda seis meses, desencadeou um processo que ele chama, e a administração dele chama de venda de ativos ou de desinvestimentos, um plano de desinvestimentos. E, na realidade, ele está esquartejando a Petrobras, está tirando da Petrobras a condição de empresa de petróleo integrada, vendendo subsidiárias integrais da Petrobras, sob a alegação de que é preciso reduzir a dívida, que a dívida é enorme, impagável, que a única solução seria através da venda de ativos. O corpo técnico da Petrobras, representado por mais de 3 mil profissionais reunidos na Associação dos Engenheiros da Petrobras, já mandou duas propostas para a direção da Petrobras, mostrando que é possível equacionar, desde dolarizar, alongar o perfil da dívida sem a necessidade de se desfazer de ativos valiosos, de ativos estratégicos. Mas o senhor Pedro Parente e os seus colegas de diretoria e de conselho de administração conduzem esse plano de desinvestimento com uma velocidade inacreditável e, ao mesmo tempo, e por isso, suspeitíssima, suspeitíssima, sem transparência. E se nós formos, querem vender ou estão vendendo malhas de gasodutos, participações na petroquímica, decidiram tirar a Petrobras da área dos biocombustíveis, vale dizer, etanol e biodiesel, estão vendendo o controle acionário da Petrobras distribuidora, que é a maior distribuidora do país, estão vendendo a Lique Gás, que é o braço da Petrobras, na área de GLP, gás de coefeito de petróleo, vendendo participações na petroquímica, e, eu repito, isso tudo vai ter consequências e está tendo consequências desastrosas. Foi finalizado um programa de demissão voluntária da Petrobras no último mês de agosto. Mais de 12 mil funcionários aderiram a esse programa. E, dentro do plano de negócios, continuando no plano de negócios, foi anunciado que a empresa pretende abrir mão de 10% da sua força de trabalho. Dois pontos. A questão do desemprego e como a Petrobras perde esse capital humano. Eles têm uma visão de caixa. Eles querem fazer redução de custos, redução de custos, redução de custos. E, para isso, você não consegue, Lobão, de uma hora para outra, você desmobilizar 10% da força de trabalho de uma empresa como a Petrobras. E, diga-se passagem, que são sucessivas de desmobilizações. Fernando Henrique já fez isso. Houve uma época que nós tínhamos 60, fomos reduzidos para 30 mil trabalhadores. Um geólogo, você leva 8, 9, 10, 12 anos para formar um geólogo com experiência. Quando você tira uma pessoa dessa, do quadro da empresa, sem que fazer um processo de criação de um substituto à altura, você está enfraquecendo a cultura. você está enfraquecendo a cultura da empresa, a gente está enfraquecendo a empresa tecnicamente. E muitos desses companheiros levam segredos, levam informações, levam dados estratégicos da companhia para concorrentes, como a Petrobras exercia um monopólio. Se o cara é um geólogo de petróleo, ele vai trabalhar em uma empresa de petróleo. Então, ele vai trabalhar na Shell, vai trabalhar na Queiroz Galvão. Isso implica também um risco para a companhia. De forma que me preocupa muito esse processo de PIDV, de redução drástica do corpo administrativo, técnico, um operador de refinaria, um companheiro operador de refinaria, uma indústria de alta periculosidade que trabalha com produtos cancerígenos, explosivos, inflamáveis. É preciso ter cautela nessa questão e são recursos que a empresa investiu muito dinheiro para formá-los. Bom, muito tem sido falado da adoção do padrão Ambev de administração que a Petrobras está implantando, até com a nomeação de profissionais ligados à empresa do João Paulo Lehmann. E aí, a Petrobras está no padrão Ambev? Depois que essa turma chegou, eu acho que deveria chegar. Quem chega ontem deve chegar com humildade. Quem chega ontem deve chegar com humildade, sobretudo quando chega numa organização fantástica como é a Petrobras. A Petrobras tem, na minha opinião, a maior equipe, o maior corpo técnico-administrativo do Brasil. Só há gente com o padrão de Petrobras comparável no Itamaraty, talvez, no BNDES, em alguns segmentos do setor público. Mas eles chegaram com arrogância. A Petrobras, lava jato, só tem desonesto, só tem incompetente. Chegaram com novidades, compliance, com o padrão Ambev. Entendeu? O que é que a Ambev tem a ver com a Petrobras? O que é que a Ambev tem a ver com a indústria do petróleo? Os padrões da Ambev, os procedimentos da Ambev, o planejamento estratégico da Ambev deve ser o planejamento estratégico, os padrões da Petrobras? É claro que não. São duas organizações completamente diferentes. A Petrobras não é uma empresa que só vise o lucro. Embora ela deva ter lucro, deve ser lucrativa para poder fazer os seus investimentos, mas a Petrobras é muito mais do que isso. A Petrobras é um vetor de desenvolvimento, é um instrumento de desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento no sentido amplo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento financeiro, desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental, desenvolvimento tecnológico. Quem tem tecnologia, domina, lidera. Quem não tem é escravo, é dominado, é subalterno. Não é protagonista, é coadjuvante. E isso a Petrobras faz melhor do que qualquer Ambev, do que qualquer empresa no mundo. Ela deu a liderança, ela criou a inteligência do Brasil na indústria do petróleo, ela deu a liderança tecnológica do Brasil na indústria do petróleo. Do ponto de vista social, a Petrobras ensina a qualquer um, ensina o Brasil. Foi a primeira empresa brasileira a pagar participação nos lucros para os seus empregados. porque a lei de 2004 determinou isto em 1953. Muitas, muitas décadas depois, o Legislativo baixou uma lei dizendo que hoje existe a PLR, participação nos lucros e resultados, mas a Petrobras paga participação nos lucros aos seus empregados desde o nascimento, desde 1953. 60 anos atrás, ela já se preocupava com isso. Então, já disseram que a BR Distribuidora é uma baleia encalhada, eu já vi. E o pessoal que estava na administração engoliu esse sapo e não teve coragem de defender a Petrobras Distribuidora. A Distribuidora é líder na distribuição de derivados de petróleo no Brasil. É a primeira, à frente de todas as empresas privadas, inclusive as estrangeiras que por aqui andaram e foram embora, como a Texaco, como a ESSO, como a Atlantique. Foram todos embora, já foram tarde. Então, acabar com essa história de Ambev e de trazer novidades para cá. A Ambev é presidida por uma pessoa, dizem que é o homem mais rico do Brasil, que sequer mora no Brasil, mora na Suíça. e trazem gente desta organização para nos ensinar a fazer petróleo, a refinar petróleo, a transportar petróleo e a desenvolver tecnologia. Vamos para o diabo, pô. Recentemente foi divulgado um balanço da Petrobras que registrou um prejuízo de 16 bilhões. O que está acontecendo com esse balanço? Ele é maquiado, Ricardo? E não conheço a improfundidade, mas eu estou me informando sobre uma questão chamada impediment. Nos últimos três balanços da Petrobras foram feitos impediments, traduzindo isso para o público que está nos assistindo e nos ouvindo, o impediment é uma reavaliação de valores dos ativos em função destas reavaliações feitas por uma empresa de auditoria, no caso da Petrobras, é a PwC PricewaterhouseCoopers, foram feitos impediments na ordem de três exercícios sucessivos, talvez beirando os 100 bilhões de reais. não fosse esse impediment, esses prejuízos que a Petrobras apresentou virariam lucros. E tenho absoluta convicção de que em determinados procedimentos econômicos, procedimentos de engenharia, procedimentos contábeis, é possível manipular números para se chegar a determinados objetivos que se desejem por qualquer razão. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, o seguinte, se eu quero saber qual é o valor atual de um determinado ativo, eu posso pegar um fluxo de caixa de rendimentos, de receitas, que esse ativo vai me proporcionar ao longo de períodos, que podem ser mensais ou anuais, e eu trago essas receitas futuras para um valor presente, para ver qual é o valor presente desse ativo. Uma das técnicas do Império é essa. Se eu usar uma taxa de desconto de 2%, vou chegar a um valor. Se eu usar uma taxa de 5%, vou chegar a outro valor completamente diferente. Quanto maior a taxa de desconto, menor é o valor presente. Então, pode ser que a auditoria, a empresa de auditoria, tenha usado critérios que levaram a uma desvalorização brutal, inaceitável ou inconveniente dos ativos da Petrobras. Então, é uma coisa muito importante examinar esses procedimentos contábeis para ver se eles estão sendo feitos. Realmente, certamente devem estar sendo feitos dentro das normas, mas dentro das normas pode-se chegar a resultados absolutamente diferentes, objetivando certos objetivos nem sempre legais, desde que se manipule em parâmetros como eu dei aqui o caso da taxa de desconto. Quanto maior a taxa de desconto, menor o valor atual. Meu caro Ricardo Maranhão, muito obrigado pela sua participação em nos conceder essa oportunidade de um bate-papo tão informativo em relação a Petrobras. Meu companheiro Lobão, companheira Vanessa e companheiro Vitor. Eu é que agradeço a oportunidade de trocar essas ideias com vocês para que elas possam chegar aos companheiros do Cine Petro RJ, da Federação Nacional dos Petroleiros e da TV Petroleira. A TV Petroleira é muito importante porque é uma forma que nós temos ainda embrionária, mas combativa de furar uma mídia oligopolizada que nem sempre assegura aos companheiros da Petrobras e à sociedade como um todo um direito constitucional que eles têm. Que direito é esse? O direito a uma informação correta e isenta. paračas eso. Música PEDRO